Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e o F Comebol querem porque querem que Brasil, Argentina, Uruguai, seleções sul-americanas joguem na Europa e a vontade maior ainda é da seleção brasileira, da seleção argentina que precisam de amistosos, de jogos, de competições contra as seleções europeias antes da Copa do Mundo, porque isso ajuda na preparação para a Copa. Você fala, ah, as seleções sul-americanas vencem muito pouco as europeias durante a Copa do Mundo na minha opinião é porque não se enfrentam com frequência porque as seleções europeias sempre recusam os convites feitos pelas seleções sul-americanas eu acho as seleções sul-americanas exatamente do mesmo nível, até mais fortes do que algumas seleções europeias com algumas exceções, as mais fortes, França, Bélgica, Inglaterra e tudo mais mas são do mesmo nível de Brasil-Argentina, na minha opinião e se as seleções sul-americanas fossem acostumadas a jogar com as seleções europeias a história seria muito diferente em Copa do Mundo visto que, olha o que a Argentina acabou de fazer aí com a Itália na finalíssima na Europa, foi em Wembley o jogo, onde a Itália venceu a Eurocopa a Argentina não tomou conhecimento da Itália enfim, um 3x0 assim um sonoro 3x0 mas eu vou falar mais sobre isso no vídeo antes, deixa o seu like porque agora o YouTube exige que tenha like pra que o vídeo seja entregue então, deixa o like aí no vídeo é de graça, não vai levar um segundo do seu tempo me ajuda demais já aproveita e se inscreve também agora vamos embora pro vídeo A matéria é de Felipe Lobo, no portal Trivela A Liga das Nações se tornou um sucesso da UEFA e parece que a integração com seleções sul-americanas é algo possível ao menos é o que diz o presidente da Comebol, Alejandro Domingues que assegurou que estão trabalhando para isso a informação sobre isso emergiu em dezembro de 2021 e foi confirmado que há de fato negociações acontecendo para tornar a ideia uma realidade abre aspas estamos trabalhando para integrar a Liga das Nações com seleções sul-americanas na medida que consigamos isso permite a eles e a nós estarmos em competição direta e constante e nos tira daquele problema de organizar amistosos que sempre tem seus problemas e dificuldades e nem sempre os ganhadores são as associações dos jogadores mas os intermediários por isso, vemos isso como uma oportunidade para o futuro fecha aspas para Alejandro Domingues o dirigente também comentou sobre o formato das eliminatórias da Copa para o ciclo de 2026 já que aumentará o número de vagas com 48 seleções a Comebol passará a ter 6 vagas e meia ou seja, 6 diretas e mais uma vaga na repescagem mundial abre aspas nas eliminatórias participam equipes da Comebol mas é uma competição da FIFA a decisão sobre o calendário será tomada dentro dos 10 presidentes de cada associação para determinar como e em que formato competirão a partir de agora porque mudará tudo no momento que tenhamos 6 vagas e meia nós teremos que responder a essa pergunta quanto os presidentes decidirem como querem jogar as eliminatórias fecha aspas para ele o presidente da Comebol ainda comentou sobre a vitória da Argentina sobre a Itália abre aspas a finalíssima foi um tremendo êxito fala enfaticamente ao público o fato de que 100 países tenham transmitido a partida ao vivo por mais amigos que sejamos fora no campo há uma história e que a Argentina com esta equipe e com o mestre de capitão tenha levantado a taça é um indicativo muito importante para a América do Sul e para a Europa porque fizemos uma aliança estratégica que não se limita a este campeonato fecha aspas Domingues ainda falou que as próximas competições da Comebol terão uma receita maior abre aspas há uma questão de abrir o mercado não passa pela organização estamos planejando que o ano que vem a Libertadores e a Sul-Americana paguem prêmios muito melhores a ideia é que à medida que haja possibilidades os bons jogadores encontrem uma boa proposta não importa em que momento e sempre vão ser transferíveis fecha aspas a UEFA e a Comebol estão próximas há algum tempo a ideia de uma Liga das Nações em conjunto é de certa forma um golpe forte à FIFA as duas entidades trabalham de forma próxima há algum tempo com inclusive um árbitro sul-americano trabalhando na Eurocopa e um europeu na Copa América além disso as duas entidades já trocaram informações sobre arbitragem e formação de técnicos a ideia da volta da Copa Intercontinental também já foi cogitada até como uma forma de atacar o Mundial de Clubes da FIFA UEFA e Comebol são muito próximas e formam uma voz única contra a Copa do Mundo a cada dois anos é possível que vejamos a Liga das Nações com seleções da Comebol em breve o que seria um passo quase sem volta para a futura Liga das Nações Mundiais só que ao saírem na frente da FIFA nisso UEFA e Comebol ganham uma grande vantagem e pode complicar para a FIFA conseguir executar essa ideia no futuro essa é uma vontade tanto da Comebol quanto da UEFA e as seleções sul-americanas querem muito que isso aconteça querem ter a experiência de jogar sempre contra as seleções europeias de fazer essa preparação aí contra a seleção europeia no ciclo antes da Copa do Mundo para que se acostumem a jogar a maioria dos jogadores da seleção brasileira, da seleção argentina eles jogam na Europa eles estão acostumados a enfrentar jogadores europeus mas enfrentar as seleções como seleção a seleção brasileira pegando a seleção da França, da Alemanha, da Espanha no ciclo antes Copa do Mundo isso, nossa, ajudaria muito durante a competição eu tenho certeza que se isso acontecesse as seleções sul-americanas chegariam ainda mais fortes na Copa do Mundo e é isso que a Comebol e a UEFA querem porque enriquece aí a competição, o torneio e também valoriza as seleções, os jogadores e tudo mais e consequentemente os seus campeonatos e por aí vai bom, quero saber a opinião de vocês sobre isso deixa nos comentários deixa o seu like no vídeo também compartilha ele com geral tamo junto e até a próxima e aí tchau 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 tchau